Eu não temerei, declara a mão, temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Não, não Eu não temerei Se tu estás comigo A quem eu temerei? A quem eu temerei? Se tu és o meu abrigo Yahweh A quem eu temerei? Se tu estás comigo A quem eu temerei? Se tu és o meu abrigo Yahweh A quem eu temerei? Eu não temerei Não temerei Não temerei Não temerei Não temerei O amanhã Não temerei Não temerei O que comer Não temerei O que beber Não temerei O que falar Não temerei O amanhã Eu não temerei 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 Declare pra sua alma Que você não vai temer a nada Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Não temerei Não temerei Eu não temerei Não temerei Eu não temerei Não temas, não temerei Declare eu Eu não temerei Não importa a crise Não importa a dor Não importa as perdas Eu não temerei Os que confiam no Senhor São como os mortes desse ar Eu não sei porque o Espírito trouxe esse louvor no meu espírito Os que confiam no Senhor São como os montes desse ar São como as águias Que com suas asas estendidas Se elevam nas alturas Pelas correntes do Espírito São como as águias Que com suas asas São como as águias Se elevam nas alturas Lá eu acenderei Pelas correntes do Espírito São como as águias Levantem suas mãos Que com suas asas São como as águias Se elevam nas alturas Pelas correntes Pelas correntes do Espírito Em diretor Aplaudem sua vida Aplaudem o nome do Senhor Aplaudem o nome do Senhor Tu és bem-vindo Tu és adorado Tu és reverenciado Auei, awei, 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 awei Aleluia Uau, que presença maravilhosa Que ambiente gostoso, aleluia Não são todos os dias que somos servidos dessa maneira Você vem pra derramar, mas primeiro recebe O Espírito Santo primeiro te encharca, te encharca Não são todos os dias, amém Quero louvar a Deus por este dia Pela vida do anjo da igreja deste lugar Pela vida da sua esposa, mamá, pela Gi Muito obrigada, eu amo muito esta mulher Não falamos muito, não interagimos Mas quando interagimos é algo que nós falamos sempre Deus não une só pessoas, Ele une propósitos Porque eu vejo uma conexão espiritual muito forte, muito boa E eu quero levar isso até a vinda de Cristo Porque não foi por força, não foi por violência Foi pelo Espírito Santo de Deus E ainda hoje Me lembrei que nos encontramos no Brasil E a partir daí tudo começou Loja e foi assim Maravilhoso Vocês têm uma grande mãe Vou pedir uma salva de palmas Para a vida, uma pelagia, aleluia Aleluia Quero honrar também a vida do meu esposo Que nos liberou para estarmos aqui hoje Com a responsabilidade de trazer uma palavra ao seu espírito, ao seu coração Não estou sozinha, estou acompanhada com alguns filhos espirituais estão aí Aleluia E Deus tem uma palavra para você Já me apercebi que é o primeiro culto do ano de mulheres Eu falei que responsabilidade Abrir o mar vermelho Meu Deus, é forte Uau Não, mas está visível Eu estava aí, mas estava a tremer Eu falei, Deus, é muita unção Será que eu vou conseguir me manter de pé? Ai, Jesus Fica ligada, amém? Como diz a mamãe, fica ligada O que você precisa nesta noite é apenas de uma palavra Esta uma palavra vai mudar sua vida, seu destino, sua condição para este ano Então traga sua mente para o culto Tem pessoas que não participam do culto A mente fica nos problemas, fica nos negócios, fica lá em casa, no marido que te traiu Você está fazendo o que com quem nessa hora? Então você fica desconectada O inimigo sabe que uma mente desconectada está desprovida de receita da parte de Deus Então ele faz de tudo para te desconectar Mas só que nesta noite, essa atmosfera está propícia para milagres Não, eu disse, essa atmosfera está propícia para milagres Essa atmosfera está propícia para a gente romper Aleluia Sem mais delongas, abre comigo a sua Bíblia no livro Hebreus Aleluia Uau Uau, que presença Hebreus capítulo 11, depois vamos para Efésios Capítulo de número 6 Capítulo de número 10 Os dois Também estão falhando Quem já achou Hebreus Diga amém Para mim Glória a Deus Diz assim A palavra de Deus Ora Hebreus 11 A fé A fé É O firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que não se vêem Porque por ela os antigos alcançaram Testemunho Versículo 3 Pela fé entendemos que os mundos Pela palavra de Deus Foram criados De maneira que aquilo que se vê Não foi feito Do que é aparente Quem já encontrou Efésios capítulo 6 Versículo 10 Pode fazer a leitura Pode me ajudar com a leitura Efésios 6 10 Vou ler No demais irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força Do seu Poder 6 10 Efésios 6 10 Obrigada Pode tomar o seu assento Para a glória de Deus Glorificando o nome do Senhor Amém Aleluia Estamos a falar Sobre Fortalecer Os alicerces Da nossa Fé Precisamos Fortalecer Os alicerces Da nossa Fé É um tema Bastante pertinente Tema Para abrir o ano Com chave de ouro E nessa parte Introdutória Eu gostaria de falar Um pouquinho Sobre fé Conhecendo a fé A fé sobrenatural Existe a fé natural Aquela fé Aquela fé que você Crê que vai Trabalhar Um dia Que vai sair Da vida Da condição Em que você está Aquela fé que você Tem Por acreditar Que o seu filho Vai ser alguém Um dia Essa é uma fé natural Mas só que existe Uma fé espiritual Sobrenatural E essa fé espiritual Ela não se move Pelos sentidos Naturais Essa fé espiritual Sobrenatural Se move Primeiro Ela vem pelo ouvir E ouvir a palavra De Deus Essa fé sobrenatural Te catapulta Para outras dimensões Essa fé sobrenatural Te faz Viver A palavra Que Deus Declarou Para você Aleluia Esta fé sobrenatural Ela não se move Por causa das informações E circunstâncias Essa fé natural Se move Quando o homem Diz que já não tem Mais solução Já não tem mais Jeito Esta fé Começa a operar Na sua vida A Bíblia está a dizer Que a fé É por ouvir E ouvir A palavra De Deus Ou seja Quando eu estou A ouvir A palavra De Deus A minha fé Está sendo ativada Quando eu ouço A palavra De Deus A minha fé Está sendo Edificada A Bíblia está a dizer No livro de Judas Edificando-vos Na vossa Santíssima fé Orando no Espírito Aqui a Bíblia Nos dá também Uma chave Se você Quer permanecer Na fé Recarregar Para o seu Homem espiritual Você precisa A todo momento A todo instante Orando em línguas Orando no Espírito Porque a oração Em línguas É um código Que Deus nos deu A oração em língua É uma senha Que Deus nos deu Eu sabe Você quando vai Quem é polícia Vai me entender Quando você Entra para a recruta Fazer a recruta Existe uma linguagem Que só os polícias Conhecem Que só os polícias Sabem Mas ninguém sabe Se você Te pararem aqui Em uma polícia De trânsito De repente Você diz Olha Eu sou colega Ele continuar A discutir contigo Você lhe dá Aquela senha Ele vai entender Que é colega E vai te permitir O que? Você avançar E seguir o seu percurso Assim também No plano espiritual Os demônios Não entendem A língua do Espírito Eles ficam preocupados Mas o que Que ela está a falar? O que que ela está a falar? Uma hora A orar em línguas Duas horas Três horas A salmodear no Espírito As fofoqueiras Os fofoqueiros Os vizinhos Que gostam de procurar Saber da sua vida Ficam todos assim Sarsados Mas o que que ela está a falar? É um código espiritual A Bíblia está a dizer Que quem ora no Espírito Ele não fala aos homens Ele fala direitamente Para Deus Porque com Deus Ele fala em mistério Então para este ano Se você quer edificar Mais a sua fé Se você quer mergulhar Muito mais profundo Naquilo que é Os mistérios da fé Você precisa Orar em línguas Você precisa Mergulhar No nível de oração Em línguas Que você não mergulhou No ano de 2021 Deus está a dizer Minha filha Vem mais fundo Mergulha mais fundo Porque eu tenho Coisas grandes E firmes Para te revelar Neste ano Sabe Há um momento Que você ora em português E você vê Que as palavras Já acabaram Mas quando você Começa a orar Em línguas Você começa a sentir O teu espírito A ser recarregado A Bíblia está a dizer Que quando nós Oramos em línguas A nossa fé Nós somos Edificados Essa palavra Nos originais Quer dizer Recarregados Também O que acontece Quando o teu telefone Está a perder carga Você faz o que? Carrega Constantemente Por que? Para você não perder Nenhuma atualização Do telefone Do WhatsApp Do Facebook Do Youtube Para não perder ligação Para receber o que? Mensagens Porque a importância Que você dá No seu telefone Deve ser Maior Que você deve dar Este ano No seu espírito Eu falo Não é falta de tempo É falta de fome Porque quando você Entende que tem fome Você faz de tudo Para comer Você é um espírito Dentro de um corpo Então se comporta Como alguém Que veio do seu Que veio de Deus Então você precisa Recarregar as suas baterias Para quê? Para você ficar munida Contra todo o vírus Que há no mundo Vírus da fofoca Vírus da murmuração Vírus da intimidação Todo Qualquer tipo de vírus A oração em línguas Te mune É como um antivírus Qualquer coisa Não te coloca para baixo Porque você está conectado Com o autor da vida Você sabe Que você é de cima Então as coisas de baixo Não mais que Quem está aqui Diga glória a Deus Diga aleluia Então a fé Ela é por ouvir E ouvir o quê? A palavra de Deus O livro de Hebreus Capítulo 11 Está a dizer A fé é A fé A fé não será A fé é A fé é já A fé é agora Sabe por quê Que a fé é? A fé é porque Jesus também é Jesus é o mesmo Ontem Hoje Então quando você Se move nessa revelação Você se move Na palavra O livro de Marcos O livro de Marcos Capítulo 5 Versículo de número 25 A Bíblia está Conta a história Da mulher do fluxo de sangue Essa mulher doente Doze anos Carregando uma enfermidade Doze anos Procurou os melhores médicos Para achar a solução Do seu problema Mas só piorava A Bíblia diz que só piorava Diga só piorava Até que um dia Ela ouviu falar de Jesus Jesus é o verbo Jesus é a palavra Jesus é o caminho Jesus é a vida Quando ela começou A ouvir falar de Jesus A vida A história A situação Daquela mulher Começou a mudar Porque quando você Entende Ouve a palavra A primeira coisa Que Deus começa A trabalhar na sua mente Deus começa A te reconfigurar A sua mentalidade Começa a mudar Ontem eu escrevi No Facebook Você só irá Aonde a tua fé Enxergar E eu te pergunto Para este ano De 2022 O que a tua fé Está a enxergar Porque você vai se mover Aonde a sua fé Está a enxergar Esta mulher Do fluxo de sangue Começou a ouvir A falar de Jesus A palavra O verbo Alguma coisa Dentro dela Começou a alterar Porque quando você Ouve a palavra Alguma coisa Dentro de ti Começa a alterar O medo Começa a sair A distração Começa a sair A intimidação Começa a sair As lamentações Começam a sair Sabe que tem mulher Que só lamenta Lamenta de tudo Lamenta da vida Lamenta dos filhos Lamenta do trabalho Lamenta do marido Lamenta da vizinhança Lamenta do governo Lamenta de tudo Mas quando você Ativa a sua fé Você se posiciona Em Deus Eu não sei Para quem eu estou a falar Quando você ativa A sua fé Aquela mulher Ouviu falar de Jesus Assim que ela ouviu Ela se levantou Diz Ela podia dizer É mais É mais alguém São 12 anos Gastei tudo o que tinha Só está a piorar É mais Só que Não era mais alguém Era a saúde Que ela estava ouvindo Jesus disse Minhas palavras É remédio Minha palavra É remédio Para os teus ossos Minha palavra É cura Para os teus ossos Ela está ouvindo E disse Vou me levantar E vou caminhar Ela estava fraca Sabe nós mulheres Quando não estamos Nosso período A Bíblia diz Que no livro de Levítico Que a vida está no sangue Quando perdemos sangue Começamos a ficar fraca Mas só que ela estava Fraca no físico A palavra estava a entrar O seu espírito Estava a ser fortalecido Porque a palavra Te dá vida A força de levantar Saiu da onde? Saiu porque não viu A palavra Por isso mulher Nesse ano de 2022 Para de faltar nos cultos Você só vai pagar O preço Quando você conhecer O valor Se você conhece O valor De estar aqui Você nunca vai faltar Em nenhum culto Este ano Aleluia Não Você não está aqui Porque é o primeiro culto Porque a mamá Pela gente Convocou no WhatsApp Não Você está aqui Porque você conhece O valor De estar aqui Quem entra aqui Não sai do mesmo jeito Então este ano Deus está a dizer Muda a sua mentalidade Porque essa mulher Ouviu Alguma coisa Dentro dela Alterou Se levantou As fraquezas Não mais lhe dominaram Deus está a dizer Se você Ano de 2021 Foi Atada pelas fraquezas Pelas tristezas Este ano É o ano da palavra Se levanta E toma uma atitude Diferente Aleluia Aleluia Fecha um pouquinho A televisão Tira a visão Tira um pouquinho A cara Do Facebook E coloca a cara No book Palavra de Deus Aleluia Aleluia Ela está a dizer Está a sair De onde ela está Está a caminho De onde Jesus estava Porque a Bíblia Não fala Que ela perguntou Ele está a onde Porque a fé Te mostra a caminho Ela saiu De uma condição Está a caminho E não está a caminho A calada Está a dizer A Bíblia está a dizer Que tão somente Ela dizia Se tão somente Eu tocar Na orla De suas vestes Sararei A minha pergunta É Quem lhe ensinou A falar isso Quem lhe ensinou A falar isso Sabe Quando você Ouve a palavra A palavra Te tira De um nível Para o outro Sabe Quem lhe ensinou A falar aquelas coisas É a fé A fé Te ensina A falar Coisas que você De forma natural Nunca iria falar Se tão somente Se tão somente Eu Não disse Ele Eu Tocar Na orla De suas vestes Sararei Serei curada O que ela precisava Era de cura Mas ela não foi calada Primeiro foi determinada E ela foi falando Eu vou tocar E quando eu tocar Ele vai me curar Ela não disse Jesus vai me tocar Ela disse Eu é que vou tocar nele Porque a quem Vem na convicção Hoje Jesus vai me tocar Hoje Não Ela disse Eu é que vou tocar Porque já existia Uma multidão Que estava a empurrar Ela disse Eu não vou empurrar Eu vou tocar E a Bíblia está dizendo Para correr Que ela foi por detrás Dentro da multidão E tocou Na orla De suas Assim que a mulher Está a tocar Na orla Das vestes De Jesus Tudo Que a multidão Queria É que Jesus Parasse Mas Jesus Não parou Com o empurrão Da multidão Quando ela Toca Na orla De Jesus A Bíblia Vai dizer Que Jesus Para Os discípulos Param E o fluxo Dela também Para A fé faz parar Coisas ao teu redor Tem coisas Na tua vida Que não estão a parar Porque você ainda Não ativou a fé Você que gosta De se magoelar Na fé dos outros Deus está a dizer Neste ano De 2022 É tempo de você Ativar a sua fé Neste ano De 2022 É tempo de você Rugir e se posicionar Porque você É mulher de fé Aleluia A fé É agora É já Você pode aplicar ela Agora Não será Oh my God Muitos estão a tentar Fazer Jesus parar Jesus não está a parar Com os empurros Jesus está a parar Com toques Tocou na bainha Jesus está a parar Alguém me tocou Alguém me tocou Nesse culto Não Nessa hora Tem muitas mulheres Reunidas Tem muitos cultos De mulheres Nessa hora Terça-feira Qual é a igreja Qual é a mulher Que vai me tocar Qual é a mulher Que vai fazer Para Jesus Jesus não se impressiona Com as plataformas Jesus não se impressiona Com esse brilho Isso aqui é para nós Isso aqui é para alcançar vidas Jesus se impressiona Com aquelas que estão A lhe tocar Aquelas que estão Aí por detrás Aquelas que não Querem ser vista Aqueles que estão A dizer Jesus Eu só preciso Te tocar Para realizar Aqui alguma coisa Na minha casa Eu só preciso Te tocar Para realizar Alguma coisa Aqui na vida Do meu esposo Tudo que eu preciso É te tocar Aqueles dias Que nós Queremos que Deus Nos toca Mas aqueles dias Que nós precisamos Ser violentas E tocar em Jesus Ah Celebra bem forte O nome Mulheres Quando nós falamos De alicerce Nós estamos a falar De fundamento Nós estamos a falar Da base Nós estamos a falar Do principal Eu tenho dito Que as coisas Mais importantes Não são aquelas Que nós vemos As coisas Mais importantes São aquelas Que nós não vemos Nós estamos a ver Essa estrutura Toda linda E maravilhosa Mas o mais importante Não é o que nós Estamos a ver São as fundações São os pilares E só quem conhece O pilar É quem começou Com a obra Quem começou Com a obra Da sua vida Da fé cristã Se chama-se Jesus Cristo De Nazaré Eu tenho dito A igreja Nasceu na cruz Sabe Quando a mulher Nasce O que ela deita Sangue e água O que aconteceu Com Jesus Quando estava A ser crucificado Na cruz Sangue e água Sangue e água Ele morreu De braços abertos Para dizer Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E sobrecarregados Que eu vos Aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E acharei Descansos Para as vossas almas Deixa eu te dizer Uma coisa Nesta noite Deus quer te dar Descanso Para descer Neste ano Mulher pipoca A hora está aqui A hora está ali Estás à procura De que Jesus quer te dar Descanso Tenha raiz De algum lugar Porque Jesus quer te dar Descanso Neste ano Fundação Começou como? Com o homem Pregado na cruz Exposto a sua vergonha Diante da sua mãe E algum dos seus discípulos Foi assim que começou O fundamento Da nossa fé Essa fé Que muitas de nós Desprezamos Essa fé Que muitas de nós Não valorizamos Esta fé Que muitas de nós Levamos De qualquer jeito Começou assim Eu disse que Quando falamos De alicerce Estamos a falar De fundamento Estamos a falar Da base Estamos a falar Do começo Você precisa entender Que o primeiro Fundamento Da fé Cristal É o amor Vou repetir O primeiro O primeiro Fundamento Da fé Cristal É o amor O livro De São João Capítulo 3 Versículo 16 Está a dizer Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Para que todo Aquele que nele Cresce Não pereça Mas tenha A vida eterna Deus é um Deus Doador Ele é tão doador Que deu Deu o seu único Filho Dava correr Dentro da adoração É o amor Jesus Olhou para a mulher Samaritana E lhe disse A hora vem Já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão O Espírito E a verdade Se você quer Permanecer Nesses últimos dias Estão tão Tão difíceis Adorar e servir Ao Senhor Você precisa Todos os dias Clamar Que o Espírito Santo Gere em teu amor Genuíno É o amor Que vai te fazer Permanecer Na presença Do Senhor Todas as madrugadas É o amor Que vai te fazer Permanecer Na casa Do Senhor Lhe servindo Em Espírito E em verdade Você não vai Servir Para aparecer Porque a mamã Pela G Vai me ver Eu estou aqui Terça-feira Com das mulheres Uma vez por ano Não Você quando tem A revelação Do amor Você se aplica Com profundidade Porque você sabe Quem vai me galardoar É Deus Quem vai me galardoar É Deus O alicerce O primeiro alicerce Da fé cristã É o amor Não tem outro Sabe quando se fala De amor Não há impacto Quando se fala De amor As pessoas ficam frias Porque muitos de nós Não temos a revelação Do amor Se você quer se tornar Uma grande adoradora Você precisa ter A revelação Do amor Eu nunca Que entregaria O meu filho Para morrer Por pessoas Que mataram Alguém Nunca Nunca ia fazer isso E você sabe Que a sociedade Impõe Existem leis Existem regras Que dirigem Um povo Matou Tem que ser incriminado Pelo quê? Pelos seus crimes É para a cadeia Foi você Foi você que matou Foi você que errou Foi você que transgrediu A lei Mas só que Deus Ele viu que Adão pecou O que nós chamamos de Adão? Adão falhou Deus está dizendo Vou enviar um outro Adão Ele que falhou Ele que pecou Mas alguém Vai morrer no lugar Do primeiro Adão Para que nós Venhamos ser o quê? Absorvidas Eu é que podia Estar na cadeia Eu é que podia Estar naquela cruz Pregada Humilhada Sendo escarnecida Sendo batida Com coroa de espinho Jesus está dizendo Vou morrer no seu lugar Vou morrer no seu lugar Agora ele morre no seu lugar E ele está dizendo Agora você é livre Agora você é livre Como águia Você vai voar Não há mais condenação Não há mais culpa E Deus o que Ele te pede? Ele te pede apenas Que você lhe sirva Ele não te pede muita coisa Você já viu que Nessa igreja está difícil Encontrar mulheres firmes Que servem a Jesus Cristo Na sua obra Espírito e em verdade Amém Deixa eu te chocar mais um pouco O que nós vemos É mulheres que saltam daqui Ora está aqui Ora está ali Onde a profecia vai Onde a revelação vai Mas não tem alicerce Não tem estrutura Não se conhece Não tem identidade Deus sabe por que Que me trouxe aqui Nesse primeiro dia Para falar para ti Deus sabe Esse ano Você tem que mudar A sua mentalidade Eu escrevi Eu fiz um pós-ser Se você não renova A sua mente A sua vida Nunca será transformada Porque mente transformada Mente renovada A vida transformada A questão é se você sabe Quem você é Porque tudo começa daí Tudo começa daí Vou te perguntar de novo Quem é você? Vou te fazer duas perguntas Primeiro Quem é você? Pode escrever Quem é você? E a segunda pergunta é Quem é você? Quando ninguém vê Porque aqui no glória Deus, aleluia É fácil Eu tenho dito Nós é muito mais fácil Nós sermos influentes Aqui fora Falar para alguém Irmã Você Vai dar certo Deus é contigo Mas aqui internamente Quando o inimigo Mostra a nossa realidade Não tens marido Olha a idade O trabalho então Sempre Jesus proverá Deus proverá Olha então Não estás a nascer Como é que fica? A tua condição A tua situação Na família Começam a A te agitar A te pressionar Mas quando Primeiro você sabe Quem você é E quando você é influente Não só aqui fora Mas primeiro aqui dentro Você sabe Você sabe Quem te governa Você sabe Quem te guia Você sabe Que todas as promessas Passam no teste do tempo Você sabe Que Deus é Que te chamou Você não é órfão Você tem pai E o teu pai Sobre todas as tuas necessidades Você não se move Atoa Você não fica Procura Agora Não, não, não Você Você cria raiz Em algum lugar Porque você sabe É aqui que Deus Me semeou É aqui que eu vou Frutificar Se Deus quiser Falar comigo Ele vai usar Minha mãe Meu pai espiritual Pra falar comigo Eu não preciso De procurar Pessoas Nas redes sociais Eu não sei Agora pra quem O Espírito Santo Tá a falar Mas vou falar Posso falar? Você tem cinco mães Espirituais Pra quem? Desculpa te chocar Mas o ano está a começar Deus quer te direcionar Você precisa ter raiz Se é essa água Que Deus te deu Beba dela Há muita água turva Nesses últimos dias Nem tudo que parece é Cuidado Eu tenho dito Que o dom Que nós mais Precisamos Clamar Mamã pela dia É o dom De discernimento De espírito Porque o diabo Também se transfigura Em anjo de luz Pra te confundir Daqui a pouco A irmã que estava A brilhar Começa a ficar fusca E o diabo Te enche a cabeça Não vai mais na igreja Porque você Olha Deste bandeira Vai ficar suja No mundo Olha Deus também sabe Te entende Começa a enfraquecer E morrer espiritualmente Porque é a missão dele Roubar, matar e destruir Mas Deus está a dizer não Porque o amor Te faz permanecer Em Deus O amor Te faz permanecer Na doutrina O amor Te faz permanecer Na palavra O amor Te faz permanecer Em Cristo Deixa eu te falar Uma coisa Quando é Deus Que te move Ninguém te para Porque a fé Olha o que o Espírito Santo Está dizendo Aquela mulher Só saiu Porque ouviu O que que ela ouviu Essa é a pergunta O que que ela ouviu Ela ouviu A falar de que De Jesus Abraão também saiu Da sua terra Da terra dos seus pais Também porque O que que ela ouviu A voz de Deus Fartei uma grande nação Sai Engrandecerei o teu nome Tu serás grande Abraão Noemi também saiu Saiu de onde? Saiu de Moab Para Belém Por quê? Porque ouviu Todos eles ouviram Todos eles ouviram E como ouviram A fé eles moveu A um movimento De um lugar Para outro lugar Sabe quando você ouve A palavra de Deus A fé gera em ti Convicção Confiança E a fé te diz Sai desses lugares E desses ambientes Já não quero te ver Lá mais Sai da roda Dos escarnecedores Sai deste grupo Do WhatsApp Sabe? Sabe quando você é íntimo de Deus O Espírito Santo Começa a organizar Teu caminho Começa a te separar Porque santo significa Separado para Deus Aí quando Deus Começa a apertar O que que a gente faz? Grita Ai Mas nesse Ai tem cura Este ano Deus está a dizer Minhas filhas Saiam Do lugar Que limita A sua visão Você está a ouvir A voz de Deus A questão não é Que Deus não está a falar A questão é A tua atitude Para responder O que Deus está a falar Porque muita gente ouve Você acha que Noemi foi a única Que ouviu Que Deus havia visitado Belém com pão? Muita gente ouviu Mas só ela se moveu Porque ouviu A tua atitude Depois de ouvir Essa palavra É que vai determinar A mudança Na sua vida O segundo alicerce É paz Tu tens que ter paz Paz consigo mesma O reino de Deus É o reino de paz Não é o reino de conflito Sabe Pessoas perturbadas Querem perturbar Ambientes Lugares Perturba o teu setor Na qual você está Uma mulher confusionista Não tem paz Jesus é o príncipe Da paz Se ele governa Sua vida Governa você Você precisa Ter paz Aleluia Esse é o alicerce Porque quem morreu Na cruz Foi o príncipe da paz A Bíblia está dizendo No livro de Isaías Querido que é Capítulo 9 Versículo 6 Porque um menino Vos nasceu Um filho se vos deu E o principado Está sobre os seus ombros E o seu nome Será maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade E príncipe Da paz Esse é o alicerce Da fé cristã Mas tem pessoas Tem mulheres Que procuram Espalhar contenda Você já é da House of Power Mas é a pessoa Que mais espalha contenda No bairro Espalha contenda Na igreja Espalha contenda Na escola Espalha contenda No trabalho Espalha contenda Tudo é contenda Teu nome vai ser Teu sobrenome Vai ser irmã contenda Maria contenda Aleluia Aleluia Porque o Espírito Santo É o Espírito E depois sabe Que o Espírito Santo É comparado Com pomba Sabe as características Da pomba Onde há confusão O mínimo Estrondo A pomba Paz Então não faça Então não faça Muito estrondo Na sua vida Porque o Espírito Santo Só vai te olhar Faz já Maria contenda Você já é que sabe Tudo Você já é que vê Tudo Você não depende De mim Sabe Uma das causas Que rouba Paz nas nossas vidas É que nós mulheres Não dependemos Do Espírito Santo Nós queremos A unção Do Espírito Santo Mas não queremos Depender Do Espírito Santo Nós queremos Ser cheias Do Espírito Santo Mas não queremos Ser guiadas Pelo Espírito Santo Porque é uma diferença Porque quando é o Espírito Santo Que te guia Ele te guia Para lugares de paz E não de contenda Ele te diz Diante do teu marido Cala ainda a boca mãe Põe água na boca E você não Ele tem que Porque você Contenda E depois leva Uma lambula Da cara Fala Deus Onde é que o Senhor Estava Essa humilhação Na minha vida Mamã Não estou a aguentar Vou sair de casa Será que ouviste A voz do Espírito Santo Será que era Para responder Ou para calar Porque eu falo Quando você se humilha Diante de Deus Nenhum homem consegue Te humilhar Esse é um segredo Que o Espírito Santo Me ensinou Vou repetir Essa senha Quando você se humilha Diante de Deus Nenhum homem consegue Te humilhar Até marido Porque o que ele Está a pensar Que é humilhação Diante de Deus É exaltação A morte de Cristo Era um disfarce Estava a ser glorificado Você se humilhou De manhã Deus Deus Senhor Quando você levantar Você não é a mesma pessoa As características de Deus Vão estar envolvidas em ti Você não vai ligar Para provocações baratas Não Você não vai ferver Com pouca água Não Porque o autodomínio Vai operar Na sua vida Você vai saber Falar no momento certo Na hora certa Vai saber calar No momento certo E na hora certa A alicerce da fé O outro Vamos terminar Paciência Você quer uma revelação Muito profunda Mas quando se fala De alicerce Nós falamos Que alicerce É a base O básico Não quer dizer Simples O básico Quer dizer É o fundamental Pode até ser simples Mas é o fundamental Você vai ver Que Toda uma estrutura Não se compara Mesmo com a base A estrutura Aqui é mais bonita Mas só que É mais frágil Agora a base Que é o fundamento Vai lá o que? Para fazer a construção É brita É por isso que a palavra Hoje está a ser bruta É por isso que a palavra Está a ser bruta mesmo Para você entender Porque é base Alicerce É fundamento Vai ferro Vai brita Vai pedra Pedras grossas Feias Aquelas pedras Do lubango feia Mamã pelas de grande Vai lá E o pessoal Só quer entulhar E a dimensão A largura Da estrutura É que Tudo depende da base Se for maior Vai levar o que? Vai levar mais tempo Vai levar mais tempo O arquiteto tem que estar Sempre aí com os trabalhadores Vamos, vamos Ainda falta Mais Burgal Mais Vamos Aumenta E o que o Espírito Santo Está querendo dizer? Eu estou a trabalhar No alicerce Da sua fé Da sua vida Porque a vida cristã Não é do jeito Que você pensa Mamã Pelagista Eu falo uma coisa Eu fico com muito medo Dessa nossa geração Falei Meu Deus Jesus Quando nós começamos Não era assim Pessoa para vir para a igreja E goze Lhe adorar Já não basta adorar a Deus Tem que adorar A irmã O irmão Para vir para a igreja Falei Mas que Deus é esse Que as pessoas Não sabem Que precisa ser louvado E glorificado Que revelação é essa Que as pessoas Ainda não tiveram Do benefício De estar na casa De Deus Davi disse Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele dizia É meu prazer Estar na sua casa Nos seus átrios Você não vem para a igreja Não assiste as lives Você não participa Dos grupos do WhatsApp Não participa Da comunhão Entre os irmãos Não participa em nada Mas é a pessoa Que mais reclama É a pessoa Que mais dá trabalho É a pessoa Que mais precisa De oração É a pessoa Que mais precisa Que lhe impõe as mãos Me ora aqui O demônio agora Desceu aqui Me ora agora Aqui no pé Me ora agora Aqui na perna Eu não sei Mas Deus está a falar Eu sei quando o Espírito Santo Está a falar São as pessoas Que mais dão trabalho Vou apertar Esse sábado Eu estava na igreja Eu estava orando Tivemos 12 horas De oração na igreja Eu falei Meu Deus Estava sem refletir Eu falei Faltou muita gente Eu disse Quem não vem mesmo A vida dele está boa É verdade Quem foge de oração Foge a solução Eu falei Você não está Orar Minha irmã A tua vida está boa Você não tem problema Nenhum na vida Tua vida está boa Mas você que sabe Mesmo do teu compromisso Com Deus Você está aqui Você está que nem Ana Se eu estou aqui No teu templo Vou te adorar Em espírito E em verdade E você não se move Por nada Porque você sabe Que um dos elementos Do alicerce Da nossa fé cristã É paciência Onde há mulher paciente Você entrega o problema A Deus Depois pega de novo Vou resolver E quando não consegue Devolve para Deus E começa a esperar a Deus Então Olha o tempo Olha o tempo As pessoas estão a ser pressionadas Olha a minha idade Olha as minhas colegas Já casaram Já compraram carro O Getúr Que está batendo Ai meu Deus Eu sempre Nesse 10 Até quando Que eu vou subir De categoria A minha vida Eu quero o meu Getúr Vão começar a fazer o que Créditos bancários Vão começar a se endividar Vão se tornar mentirosas Porque não tem paciência Deus está a dizer Calma Deixa eu te ensinar uma coisa Deus supra As nossas necessidades E não caprichos Você tem que entender Que tem coisa na tua vida Que é capricho Não é necessidade Se você já tem carro Continua a trabalhar Para comprar um outro Mas calma Paciência A impaciência É que está fazendo Muitas mulheres Procurarem feiticeiros Vamos no Kikolo Nos Kwanza Vê lá Você já foi Não foi nada Essa é serva de Deus É lá Aquelas lá de Viana Que vão Aqui não Aqui não tem ninguém Vamos nos Kwanza E depois o feiticeiro Começa a falar Tens que dormir comigo Você é uma filha de Deus Lavada com o sangue de Jesus Essa cegueira Saiu da onde? Hã? E depois chega aqui Glória a Deus Deus me abençoa Abriu uma porta É mentira É mentira isso O chefe vem Tens que Sabes Acender o cargo Isso está a acontecer muito Eu não preparei nada disso Mas eu sei que o Espírito Santo Está a criar aqui as ondas Eu só estou a surfar Esse ano Tem que ser um ano diferente Na sua vida, minha irmã Mulher virtuosa O seu valor É sede Eu defino as joias Você não precisa ter prazer Você é Sem ter Cristo Te é suficiente A nossa vida é como terra Sabe a terra? Coloca água agora Vai enxugar Coloca água de novo Vai enxugar Sempre vamos querer ter mais É o Getúr que está a bater Daqui a pouco vai vir outra marca Vai dar um bico no Getúr Agora Quero outro carro Quero V8 V6 V12 V15 Por quê? Porque Mas a paciência Saber esperar em Deus Saber descansar em Deus Saber sossegar em Deus Ter a confiança e a certeza Que o meu pai está no controle Não, meu pai está no controle A minha vida Essa semana Um filho na fé Amigo de longa data Disse Eu te admiro muito Uma das coisas que me faz Admirar Ainda não é porque Você é uma grande cantora Não É o teu perfil Você não corre Para ostentar Porque eu também Olha, todo mundo está Querer ser Eu também Agora tenho que Não, não, não Nas calmas Ele falou O meu segredo É que eu sei A vida me ensinou A esperar E a confiar em Deus Eu sei que Se o Espírito Santo Na minha vida Não me for suficiente Nada mais me será Nada Amada Nada mais te será Se Jesus não te for suficiente Deixa eu te contar um segredo Nada mais te será O filho não te será suficiente O marido não te será suficiente A casa no quilamba No condomínio Austin Não te será suficiente O casamento não te será suficiente Vai faltar sempre uma parte Alguma coisa que você vai Vai ter um vazio Valoriza a presença de Deus Na sua vida Mais do que todas as coisas Celebra bem Fora do nome Eu estou a terminar Para dizer que Neste ano Eu ensino sempre lá para as mulheres Existem orações Que nós precisamos fazer E nós não fizemos Você ora Quero carro Quero marido Deus me dá Me dá Me dá Me dá isso Verifica ainda No fruto do Espírito O que é que falta Você não é uma pessoa bondosa Para ajudar Tem que te forçar Para contribuir Doe Quando uma irmã Está prosperar Você fica triste Está vendo? Mas Deus me enche Quero ser poderosa Deus Jesus É sapatinho de fogo Papá do céu Verifica ainda Verifica ainda No fruto do Espírito Se você é uma pessoa paciente Deus Será que eu sou paciente? Alguns anos atrás Até escrevi isso no meu livro Uma amiga minha Mal casou O marido Me ofereceu Um carro E eu já estou casada Eu já estava casada Tipo há seis anos Dor no coração Está vendo aqueles dias Que você está feliz Porque vai na casa do Senhor Com o marido Na igreja Chega Na igreja Vem Uma surpresa para ti É o que então? Olha o carro Quem te ofereceu? O meu marido Ai Jesus Você começa já a pensar No teu Esse marido Senhor esse marido Que me deste Nem Nenhum Cauêzinho Um caleluia Ainda me comprou Olha aquele dia Meu culto estava Passei mal Eu estava na igreja Olhava para o meu esposo Baixava a cabeça Eu chorava Amada Mas era de dor E de raiva Depois o Espírito Santo Assim de mansinho Começou a dizer Filha Estás com a inveja Eu estava dizendo Deus não é inveja Não é inveja isso Isso não é inveja Isso é injustiça Isso é injustiça Porque eu casei primeiro Eu que tinha que ter o carro primeiro Esse marido Que me deste Não compra carro E eu olhei para o meu esposo E disse Viste o carro Que é fulana Que o marido lhe deu Disse Ele pegou assim no meu braço Ele já tinha entendido Disse eu vi Também vais ter o tempo Eu disse Não compra já Assim mesmo que nós saímos daqui Você faça alguma coisa E compra Amada Amada Eu sei que você está Para não chorar Porque isso acontece contigo também Mas só que quando você tem o equilíbrio Domínio próprio Temperança Amor Você sabe que Eu preciso me alegrar Com quem está alegre Se coloque de pé Em nome de Jesus Coloque a sua mão No seu coração E diz assim comigo Senhor Jesus Eu te louvo Por esta noite Eu não estou aqui por acaso Nem por acidente Este é a palavra E a porção Que o Senhor preparou para mim Eu tomo posse dela nesta noite Senhor Sonda o meu coração Vê se há em mim Algum caminho mal Alinha-me a tua vontade Alinha-me ao teu querer Alinha-me ao fruto do Espírito Desenvolva em mim Senhor O que falta em mim Pai Em nome de Jesus Senhor Todas as barreiras Que não me permitiram Te enxergar Em 2021 Em 2022 Senhor Quebra essas barreiras Quebra essas barreiras Quebra essas barreiras Em nome de Jesus Deve só mais dois minutos Quando eu cheguei Estava aí sentada O Espírito Santo Falou o meu espírito Sobre espírito de culpa Tem muitas mulheres Com esse sentimento de culpa Não sei quem é você Mas eu quero que você Levantem suas mãos Aí onde você está Queremos quebrar isso Em nome de Jesus Não sei o que aconteceu Para você se sentir culpada Mas o Senhor falava fortemente No meu coração Sobre sentimento de culpa Espírito Isso te ata Isso te neutraliza Isso rouba as tuas energias Obrigado Pela sua mão levantada Pai em nome de Jesus Essa atmosfera de culpa Está a cobrir a tua filha Agora mesmo Eu tomo autoridade No nome de Jesus E começo a quebrar da sua vida E eu declaro que haja luz Sobre os teus sentidos Agora Haja luz sobre os teus sentidos Agora Haja luz sobre os teus sentidos Agora E começo a silenciar Todas as vozes De condenação de culpa Da sua vida Receba O refrigério do céu Deus te abençoe Deus te absorve Em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Pai obrigado por esta noite Você que crê Glorifica o nome do Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Eu não sei quem o Espírito Santo Quer visitar nesta noite Eu tomei muitas notas Enquanto a nossa amada falava Eu acredito que Cada uma de vocês Também recebeu a sua porção Talvez você Está aqui Está com alguma situação Deus conhece as nossas vidas Aleluia Ele está me a dar este louvor Desde aquela hora Que eu estava a orar por você Então A nossa irmã vai cantar E você vai falar com Deus Estamos praticamente no final Do nosso culto Aleluia No final depois Vou tecer algumas pequenas considerações Mas neste momento Fale com o Senhor Você que veio aqui Como a nossa irmã Se você veio aqui É porque você precisa de Deus Então se você precisa de Deus Ele está aqui Faça como aquela mulher Uma atitude A mulher do fluxo Deve atitude Então toca nas suas vestes Desclame Aleluia Muitas lutas Muitas lutas São muitas lutas E batalhas Mas Deus contigo eu Não desistam Não desistam Não desistam Ali pro céu O vento sopra Para onde quer que vai Assim também é aquele Que é nascido de Deus Toda promessa Passa no teste Do tempo Mas Deus contigo eu Mas Deus contigo eu Ainda que o sol não brilha